Salve galera, bem vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com fliperama e controle arcade do Felipe Henrique Felipe entrou em contato comigo e solicitou um fliperama e controle arcade Escolheu o tema do Killer Instinct, pediu para fazer para ele, pediu para colocar também a lâmina de acrílico, está aqui a lâmina de acrílico A diferença dele é que ele é para Xbox One, Xbox One S e Xbox One X e PC Funciona também em alguns dispositivos Android também, além do fliperama embutido, que é o RaspB Ele pediu esse tema, pediu essas cores de botões e o comando e eu confeccionei para ele E agora aqui vou mostrar ele funcionando Os sistemas já estão instalados, como normal para todo mundo Então vamos escolher um joguinho aqui Vamos lá de Neo Geo Quando de 99 Então está aí Neo Geo E aqui eu liguei ele no Xbox One Então o que acontece Você pode jogar os dois players no fliperama Você também pode jogar os dois players no Xbox Ou, como é o caso que estou mostrando ali agora Você pode jogar até em duas TVs separadas, dois sistemas separados, não tem problema Vou colocar aqui o outro sistema aqui E aqui E aí E aí E aí E aí Bom, agora nós vamos jogar no Xbox Conectar o cabo 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 Conectar o cabo